Olha só, em Ipatinga, um homem foi preso em uma ação da polícia militar na BR-381, no bairro Veneza, além da droga, e ele tinha mais de 50 mil em dinheiro. Você entendeu certinho? 50 mil reais em dinheiro. O policial que participou da ação falou sobre a abordagem ao suspeito. Tínhamos informações que um cidadão da cidade, Governador Valadares, ele vinha aqui na cidade de Ipatinga, em todo o Vale do Aço, efetuando tráfico de drogas e um intermédio, um intercâmbio de armas e drogas para a cidade de Governador Valadares. Fizemos todo o levantamento, soubemos que ele viria novamente no veículo picapestrada de cor branca, levantamos a placa e deixamos todas as equipes de tático móvel e de inteligência prontas para, caso ele retornasse à cidade, monitorar-se onde esse indivíduo estaria indo. Fizemos todo esse monitoramento e quando esse cidadão, nesse veículo estrada, ele tentou novamente pegar a BR-381, sentido Governador Valadares, já tínhamos montado toda uma operação de viaturas logo após a entrada do bairro Águas Claras e outras que viriam ao percurso atrás desse veículo estrada. Anunciamos que ele parasse, ele tentou evadir, porém, quando ele evadiu, ele se deparou com outras viaturas que estavam logo à frente, conseguimos aí fazer a interceptação desse veículo. No momento que nós fizemos a interceptação, ele ainda mandou, conseguiu ainda pegar o celular para tentar mandar uma mensagem para os outros indivíduos africantes, tentou pegar um objeto do lado, a gente foi mais rápido e falou com ele para colocar a mão na cabeça, se não retirasse a mão dali, colocasse a mão do lado e quando a gente chegou no veículo, as equipes que chegaram no veículo, eu estava também presente aí nessa operação, vimos que ele estava do lado aí com uma pistola .40, inoxidável, carregada, com uma mochila, e nessa mochila foi encontrado 10 barras de crack e mais de 50 mil reais em espécies, em notas de 100, em notas de 50, a sua maioria. E também vários recibos bancários de transações que ele tinha feito aí relacionado ao tráfico de drogas. Foi feita a prisão em flagrante desse indivíduo, desse cidadão, ele foi levado à justiça e agora a justiça dará cargo aí das demais providências.